Foi inaugurado ontem o Centro Cirúrgico do Hospital de Câncer de Ribeirão e que tem como mantenedor a Fundação Sobecam. Foram 10 anos para concluir o centro clínico com campanhas para arrecadação de fundos, ajuda da iniciativa privada e da comunidade. O centro deve realizar uma média de 15 cirurgias por dia. O hospital faz cerca de 500 atendimentos por mês e de forma gratuita. O evento teve a presença de membros de conselho e políticos da macro região. É um dia de muita emoção para todos nós porque é uma luta constante. Cada tijolinho desse tem uma história no voluntariado de luta, de perseverança, de vontade de vencer. Então tudo isso para nós é muito gratificante. Essa conquista do centro cirúrgico para nós é enorme porque nós com isso vamos deixar de pagar um valor que na verdade é significativo para nós. Hoje nós não vamos ter mais esse gasto e vamos poder reverter esse valor para as nossas pacientes, tanto em tratamentos quanto em medicamentos. Obrigado. Obrigado.